ROLAM! ROLAM! Foi a torre o brasileiro Que se trouxe tatuada Que cobriu de minhas rondidas Pra seguir minha jornada Com a vista emboada Vejo o fio no Maravilhas Nessas tortuadas trias A viola me regi Que é o chevalheiro Contraferro, lixo e crime Usador de valcaíno Faz Jackson do pandeiro Visite a desvi dinheiro Quando lê os seus piços Moças me passariam Raulando um dia difícil Fume aí, cheiro de bichos Veja nesse cavaquinho Para um coração mesquinho Contra a solita a creche Luiz com os alentos e lichichos Picha que lhe conteste Domiano é o católico Caetano e Jorge e Beto O perasmo é Roberto Gil é Neto Palmas Para todos os seus intubitistas Sabe do que tem com Nara Capitânia Rita Clara Revoe, jovem da festa O meu pai é herói bolista Meu amor Pernambucano O meu pisar com mineiro Vem cantar o meu pai ano Vou estrago muito sonho Sou artista brasileiro Vem cantar o meu pai Vem cantar o meu pai Vem cantar o meu pai